Olá, meus amores! Estamos em semana de carnaval. Que delícia, né? Todo mundo ama carnaval. Só que eu tenho certeza que você que gosta tem probleminhas com aquelas roupas que tem paetê, brilho, glitter, que acaba infestando todo o seu guarda-roupa e vira aquela coisa que não é muito legal, né? Então fica aqui comigo que eu vou te explicar como você pode fazer isso sem nenhum problema. Olá, eu sou Isabela Cardoso, sou personal organizer e eu venho aqui te dar uma dica muito legal para esse carnaval. Muitas pessoas têm essas roupas, como eu falei agora há pouco, né? Com glitter, com paetê. Isso dá um grande problema no guarda-roupa, porque ele pode agarrar em outras peças, pode prejudicar uma outra peça sua. Além de, quando tem glitter, fazer aquela coisa de pegar em tudo, enfim, né? Você sabe o que eu tô falando. Então eu venho aqui para te dar uma dica bem legal de como você pode fazer isso, guardar no seu closet, no seu guarda-roupa, essas peças delicadas sem nenhum problema. Eu vou trazer aqui para vocês este saquinho de organza. Não é bem um saquinho, né, gente? É uma capa de organza maravilhosa que você consegue ver tudo o que tem dentro e ela conserva a sua roupa. Então olha que legal essa roupa de paetê. Linda, né? Tô, tá pensando em usar ali nesse carnaval. E olha que bacana. Ela tem esse paetezinho e ele pode agarrar em outras roupas. E aí o que acontece? Estraga, gente. Estraga as outras roupas, estraga ela também. Isso a gente não pode colocar em qualquer material. Pensa comigo. Sabe aquele saquinho que vem da lavanderia? Que todo mundo manda lavar e acha que vai ser maravilhoso deixar fechadinho naquilo no seu guarda-roupa? Engano seu. Não é bom, não. Porque o que acontece? Ele abafa. Isso faz com que crie fungos, bactérias, mancha, dá um monte de problema na roupa. Então, ó, pega aquele saquinho que tem lá no seu guarda-roupa, que eu sei que tem algum, já joga fora e providencia um desse daqui. Porque ele é respirável, né? Por ser organza, você consegue respirar a roupa, não fica abafado. Você vê o que tem dentro, então você não esquece a roupa que você tem. E ele fica lindo, gente. Olha aqui. Depois que você fecha... E coloca no seu guarda-roupa. Olha que coisa mais linda. Não fica fofo? E aí nós temos vários tamanhos. Tem esse aqui, que é o P. Esse aqui, que é o M. E ainda tem o maior, longo, que é o G. Muito legal, né? Agora você pode me perguntar, Isa, mas eu não tenho espaço no meu closet pra deixar pendurado. A maioria dessas roupas que eu uso no carnaval, ou roupas delicadas, eu deixo dobradinha, guardada. Então eu tenho uma solução pra você também. Esse daqui é o envelope de TNT e plástico. Então, como que ele funciona? Ele tem um PVC aqui na frente, que é pra você enxergar o que tem dentro. E o resto dele é todo de TNT. Então faz aquele papel da organza, de deixar a roupa respirar. E aí não vai estragar tua roupa, não vai mofar, não vai amarelar. E você consegue pôr cada pecinha numa dessa. E aí você vai dobrar e colocar no seu guarda-roupa, no seu closet. Essa daqui é o tamanho P. Então cabe uma peça ou duas peças, dependendo do tamanho. Mas nós temos também a M e a G. Então pensa, toda aquela roupinha que tem que ficar guardada por muito tempo, pra que deixar no saquinho ou enroladinha? Deixa dobradinha no material desse. Você vai ver que sempre que você quiser usar, você vai conseguir. Pra mais dicas como essa, entra no Instagram Isa Organizadores, que eu tô sempre colocando material novo pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.